E é isso aí gente, a Netflix divulgou o lançamento de alguns animes dublados nesse mês agora de agosto Infelizmente, como todo mundo já esperava, One Piece realmente ficou de fora Os novos episódios que estavam para serem lançados nesse dia 1º de agosto Infelizmente vão ter que ficar para outra hora Porque a Netflix deixou o Luffy de lado para escolher o Boruto Sim, novos episódios de Boruto dublado Na verdade uma leva gigantesca vai estar chegando na Netflix na semana que vem E aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre esse lançamento E para quem curte anime de basquete, anime de esportes Finalmente o anime de Landank vai estar chegando na Netflix também dublado Já faz um tempo que esse anime está cadastrado no sistema interno da Netflix Os fãs esperaram muito E finalmente esse anime vai estar sendo lançado para todo o público E se você é um grande fã de One Piece e está triste com tudo isso Não se preocupe, assiste esse vídeo até o final você também Porque aqui eu vou comentar sobre alguns lançamentos muito bons Que vão estar chegando na Netflix nesse mês de agosto Gente, como eu já falei em vários vídeos aqui do canal Sim, realmente, não foi pegadinha Os novos episódios de One Piece dublado Sobre o arco de Punk Hazard que estava para ser lançado nesse mês Realmente foi cancelado Então realmente fica difícil ter que falar alguma coisa sobre esse anime aqui no canal Então para nós, os fãs, de fato, só nos resta esperar E no lugar do grande lançamento de One Piece A Netflix resolveu lançar novos episódios de Boruto Exatamente, o anime do filho do Boruto vai estar recebendo muitos novos episódios Para vocês terem noção São mais de 40 novos episódios É realmente muita coisa mesmo Atualmente, o anime na Netflix só foi lançado até o episódio 92 Que é lá no fim do arco do Mitsuki E agora, a Netflix vai lançar do episódio 93 até o 136 Ou seja, são muitos episódios mesmo Para você que curte o universo ninja de Naruto maratonar E rapaziada, nesses novos episódios tem um dos arcos mais legais de Boruto Que é o arco onde o Boruto e o Sasuke viajam para o passado E o Boruto acaba encontrando o Naruto muito jovem E ainda por cima, também temos a aparição do Jiraiya E você aí, é um dos órfãos do Jiraiya Que ficou muito triste com a morte dele lá em Naruto Shippuden Aqui, você vai poder ver ele novamente E olha que aqui tem um destaque muito bom Esse arco é simplesmente sensacional E eu sei que muita gente dropou o Boruto por achar muito chato E de fato, Boruto no início é um anime muito irritante mesmo Mas com o passar do tempo, acredite, o anime fica bom Sério, fica realmente, verdadeiramente muito bom Então se você puder, dê uma chance e assiste esses novos episódios Até porque, eu sei que muita gente assinou a Netflix Para assistir os novos episódios de One Piece E agora eles não vão ser mais lançados Então para aproveitar a assinatura Assiste os novos episódios de Boruto E galera, a data para o lançamento desses novos episódios É o dia 7 de agosto Ou seja, falta só alguns dias Tá bem pertinho mesmo E se você que tá aí do outro lado É uma exceção E é um grande fã do universo de Boruto Eu tenho uma grande novidade para você Os episódios de Boruto já estão cadastrados no sistema interno da Netflix Até o episódio 293 Ou seja, já está nos planos da Netflix Liberar muitos episódios mesmo de Boruto durante o ano Então nos próximos meses Você pode esperar aí Bons novos lançamentos desse anime E só lembrando O anime de Boruto realmente finaliza no episódio 293 Ou seja, até o final do ano Provavelmente a Netflix vai ter completado O anime do filho do Naruto E outro lançamento Dessa vez o anime que já recebeu novos episódios Já foram lançados Foi a terceira temporada de Todoke Ou no Brasil Que Chegue a Você Esse anime recebeu uma nova leva de episódios Agora no dia 1 de agosto Coincidentemente No mesmo dia que era para ser o lançamento de One Piece Mas enfim né Vamos parar com tudo isso Enfim Novos episódios foram lançados Foram lançados exatos 6 episódios Que são referentes A terceira temporada do anime Além dele Também foi lançado O filme do anime Cosmos O filme de Sailor Moon Que para quem é mais antigo Também curta esse anime Também está para ser lançado Na Netflix E a data desse lançamento É o dia 22 de agosto E para finalizar o mês A Netflix também escolheu um bom anime Para finalizar o mês de agosto Que é o anime The First Slam Dunk Que é mais um anime de basquete Para chegar na Netflix Um anime que vai bater diretamente de frente Com o Kuroko no basquete Dessa vez Vai ter uma grande rivalidade entre os fãs Para saber qual é o melhor anime de basquete Da Netflix Finalmente esse anime vai estar chegando Na plataforma Porque para quem não sabe Ele já estava para ser lançado Há muitos meses mesmo E agora finalmente a Netflix fez a boa E vai lançar o anime